Oi meninas tutupom, no vídeo de hoje eu vim reagir à amizade do Felipe Neto e do Pyong Então meninas, muitas de vocês já viram a minha treta que eu tive com o Felipe Neto no Twitter Pra quem não me acompanha no Twitter, gente, eu vou estar deixando aqui, tá bom, nos cards Eu vou estar deixando aqui também, meninas tutupom, no box de informações, tá? Que é o meu Twitter, é iBlogueirinha, pra quem não sabe inglês, pra quem fala só português É iBlogueirinha, e lá eu tive uma discussão com o Felipe Neto Porque o Felipe Neto, gente, ele gosta muito da opinião dele, só que ele acha que ninguém pode falar dele, né? Ninguém pode ser contra o que ele diz e o que ele fala, porém eu sou E se eu quiser falar alguma coisa, eu vou falar e não adianta ele querer me dando respostinha pra cima de mim, não Foi o seguinte, gente, o Felipe Neto comentou assim Quando o Pyong saiu da casa, primeiramente que eu sempre, eu nunca fui a favor do Pyong, tá? Deixando isso bem claro, eu sempre comentei que o Pyong não era a flor que se chegue E eu nunca cheirei, tá? Eu sempre fui lá e falei do Pyong Só que todo mundo ia me criticar, todo mundo ia me criticar, tá? Como se eu tivesse errada, e eu não tava errada, não, tava certa Só que diferente do Felipe Neto, meninas, eu falo, o que tiver que expor, eu exponho Eu não fico mandando um in direta, não, eu sou direta, diferente dele E ele tweetou assim, assim que o Pyong saiu da casa E com esse alívio, essa pessoa deixa de existir de uma vez por todas pra mim Espero do fundo do coração que um dia a verdade apareça E as únicas pessoas que podem vir a público falar o que passaram venham Até lá, nunca mais tomarei ciência desse ser, não importa o que fale Ele disse isso, e eu respondi Por que você não conta ao podre que você sabe? Ficar tweetando aqui, mandando in direta, não adianta nada Verdade, né, gente? Porque desde quando o Pyong, ele entrou na casa O Felipe Neto ficou mandando in direta Eu sei qual é o podre do Pyong, e eu vou contar pra vocês Só que antes disso, gente, o Felipe Neto e o Pyong tiveram uma linda amizade Uma grande amizade, gente, uma vasta, tá? Amizade de Tutupom E eu vou reagir essa amizade que eles dois tiveram com vocês, tá? Pra gente ver até que ponto o Felipe Neto vai pra eles gerar mídia Porque a gente sabe que o Felipe Neto gosta disso, de mídia, né, gente? Já eu não, eu sou de outra coisa, eu sou artista É diferente, tá? Então eu vou reagir agora à amizade deles dois O nome do vídeo é Mágica Mais Presuntada na Cara Tá lá no canal do Pyong Eu não sei se eles gravaram pelo canal do Felipe Ou se o Felipe apagou, né? Que é isso que acontece quando as amizades acabam Nossa, que vontade, parece até que ele tá com sono, né, gente? De apresentar E o Felipe Neto é aquela forçação de youtuber a fazer aquelas ebocas Coisa que eu não sou, pelo menos eu sou autêntica Na verdade, quando eu não quero gravar, eu não gravo Quando eu não sou a mídia de gravar, eu não gravo, gente Essa é a diferença, tá? Mas eu não sou mentirosa Que vem e aparece aqui pra deixar conteúdo pra vocês, tá? Hoje eu só me animei de gravar também, porque eu tô aqui de quarentena Porque se não fosse por isso, também não me animava Isso enquanto eu tô animada, gente Porque daqui a pouco eu só vou ficar deitada na cama E assim vão se passar meus dias, tá? Que eu tô muito chateada com isso Cara, faz tempo que eu quero gravar com você Felipe Neto finalmente aqui no canal Felipe Neto ainda era bonito nessa época, né? Assim, aquela cara de sofrido, mas era bonito ainda Já o Pyong não muda, né, gente? Faltava você Faltava você, tá vendo? É porque eu sou isolado Eu moro no Rio de Janeiro Música de drama, por favor Música de drama mesmo Morar no Brasil já é um problema Todos vocês moram em São Paulo, cara Alguém se muda pro Rio Vai fazer companhia, por favor Não, ninguém vai As pessoas estão saindo de lá, inclusive Só no YouTube Eu não quero gravar o Porsche Ai, e assim nessa palhaçada de YouTuber antigo, né? Que YouTuber antigo ainda tem um pouquinho de contato com o pessoal da TV Então eles gostam muito de mostrar que tem contato, que grave Ai, gente, acho que eu tô com um decote muito grande hoje Desculpa Caramba, tô chamando atenção por causa do meu decote E para de olhar Com esse baralho fedorento Baralho fedorento, gente, sério Pega pra cheirar baralho pra vocês verem Baralho fedorento, na mão do Piong Então, nossa Felipe Neto tem cara de quem peida bastante, né? Eu me sinto um idiota Não, não é pra se sinto um idiota Cara Eu só falo assim, me sinto bobo, me sinto enganado Não, eu acho genial, eu acho muito legal Mas eu fico de... Não gosta não, Felipe, para Já deu essa gracinha já de gostar de mágica Já foi a época Tá do Mr. M Na época do Mr. M ainda era legal, era interessante Porque a gente não via a cara da pessoa Agora ver a cara do Piong fazendo mágica Dá vontade de vomitar Eles gravaram na cozinha isso, gente Porque essa parede é de azulejos de cozinha E o banco é branco? Branco? Bom, tá, mas tudo bem Olha cá, então você... Pode até mostrar pra câmera Pode até mostrar perto, ele foca Foca aí, foca Não, desjura 4 milhões de visualizações nesse vídeo Mais uma vez eu vou ter que reclamar É chato Se eu corto algumas vezes Baralho Eu disse que é provavelmente... Meus seis aqui, gente Para Fico estímido e sem graça Alguma dessas cartas É a sua carta? Sim Certeza de falar com que Alguma dessas cartas? Alguma dessas cinco vai estar com o tempo Então vamos lá Eu vou mostrar... Vimos a expressão do Felipe Neto De encheção de saco Que já tá aí se vive Copa, sete paus Alguma dessas é a sua carta? É Tá, vou deixar aqui mais o baralho Seguro assim Viu? É Acabou Não tá mais afim de render o vídeo Né? É isso É Vou contar de novo pra vocês Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Alguma dessas cartas com certeza é a sua? Sim Ele confia? Sim E geralmente, meninos E meninos também, tutupom Quando alguém faz uma mágica A gente fica... Nossa É, pior que é verdade Nossa, é, tem uma surpresa pro Felipe já não Nesse momento eu vi que a amizade já tava bem estremecida, gente Nossa, o Piongo deve ter insistido muito pro Felipe gravar esse vídeo, gente O Piongo deve ter insistido muito Ele deve ter falado Felipe, por favor, me ajuda Tô sem comida em casa, tô passando fome Nossa, que engraçado O seu cara tá ficando invisível O seu cara tá ficando invisível Acho que não, acho que sim Tanto que eu não abro a mão Tanto que eu puxo uma delas Não, fecha a mão Tanto que eu puxo uma delas E eu vejo Olha só Era uma carta vermelha E eu vou... Nossa, a cara do Felipe Nossa, que surpresa Nossa, eu não fiz tablado Eu não sei o que falar Nossa, mostra pra gente Qual que foi a carta Nossa, que mágica legal Mas é legal, né? É legal demais, cara É legal, né? O Piongo, ele teve... Gente, o Piongo, ele teve que reafirmar É legal, né? É legal, né, Felipe? É, fala que é Fala que é legal É legal Fim Eu vi o David Blaine ao vivo Gente... Felipe Neto comparando outro mágico Com mágico, mágico com mágico Não gosta de ser comparado Aí sim, o Felipe Neto viu David Blaine ao vivo Que é um mágico que aí sim ele gosta Que com certeza faz mágicas melhores Que a do Pyong Porque o Pyong não venceu Né, o BBB Que mágico de merda ele é, né, gente? Que mágico de merda E de repente aparece uma caneta no meu ouvido Tá, foi um corte Mas tudo É só pra gente pegar a caneta Pra ele poder mostrar pra vocês Pra vocês vivenciar Ai, vou pular pra presuntada, gente Nossa Deixa eu ver se tá presuntada O que é Que eu já tô cansada de ver baralho Não sei vocês, meninas Mas eu não suporto mágica Eu tenho mágica de gente idiota Desculpa Gente, é 15 minutos de vídeo Com mágica de cartinha Ai, tira a cabeça de alguém Corta o braço de alguém, sabe? Nossa Vai fazer uma mágica decente Ou vai jogar uno É melhor Agora, 15 minutos de vídeo Pra fazer mágica de cartinha, Pyong Dá um tempo, né? Que elaborasse um vídeo melhor Com o Felipe Neto E obviamente, né? Sabemos que você tava ali no interesse Ah, que coisa Uma coisa que vocês sabem Que eu sou feminista Eu sou ativista Por conta de um porco Que eu acho que esse presunto Tá de porco De origem de porco Pra jogar na cara do Felipe Isso não é brincadeira Devolva esse presunto pra loja Pra menos alguém poderia estar comendo isso O que eu já não acho certo Tá? O que eu já não acho certo Não acho correto Não acho vegano Eu ri porque é sem graça, tá, gente? Hoje eu mega sem graça Nossa, eu vou presuntada Ah, legal Um presunto na cara Eu preferia dar um tapa na cara do Felipe Sabe? Eu ia me sentir bem Se eu desse um tapão na cara dele Agora presuntada não Tuto pau Gente, que tipo de criança são vocês, hein? Que gostam desse tipo de conteúdo de vídeo O final de tudo leva a presuntada na cara Tá? E daí? Ah, errei a mágica Presuntada na cara O que essas crianças têm na cabeça hoje em dia? Que nervoso que dá, gente A criança fica o dia inteiro esperando por um vídeo Pra ver a pessoa levando presuntada na cara Agora queijada na cara Ah, vez do piong Tá com medo de levar queijada Ah, isso é ridículo Hoje a gente tá me fazendo rir porque é ridículo Eu vejo como as pessoas são ridículas na internet É isso que acontece Nossa, eu nunca fiz nada ridículo Eu cansei, não quero mais Cansei desse tipo de vídeo Eu faço toda vez reagindo O melhor reagindo pra mim até agora foi o da Igor Porque a Igor me deu um motivo A Igor mexeu com a minha amiga De lá pra cá, meninas, eu só tenho me estressado Se bem que o vídeo da Igor Gente, será que a Igor fez alguma coisa? Eu não sei se a Igor já gravou mais alguma coisa Deixa eu ver que eu vou lá Que eu vou atrasar na vida dela Foi pro Cruzeiro Um minuto de curiosidade De não sei o que Big Brother não, Terry Não, não tá fazendo nada com a minha amiga Tá? Não tá fazendo nada com a minha amiga não, gente Então é isso, gente Não teve, tá? Vamos lá da Igor Esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu já tô cansada de ficar aqui trancada Meu Deus do céu, gente Alguém me ajuda Eu tô fazendo uma coisa que eu nunca faço Que é falar mal das pessoas Eu tô começando a falar Tudo pão? É isso, gente Um beijo da blogueirinha Tchau! Tchau! Wow!